Fala galera, estamos aqui em um evento épico no Prelude Realismo e eu estou me juntando agora a um grupo gigantesco de carnívoros que está migrando para outro local a fim de fugir do terrível predador que está nos caçando. Eu vou me juntar àquele grupinho ali da frente, tem alguns outros yutiranos e também temos sucumimos, carnotauros, entre outros carnívoros no geral. Que tem até um paquizinho aqui, não é carnívoro, mas ele está perto da gente. E o tirano ficou para trás ali, eu vou tentar me juntar à manada, ou no caso o super grupo, que está logo à frente aqui, vou ter que subir correndo porque a coisa está louca. Já está rolando umas caçadas e tudo mais. Consegui chegar aqui na maçaroca de carnívoros e sacaçou a galera. Eita nossa, vamos chegar aqui juntinho agora, temos alguns ipos também junto com a gente. O que poderia ser mais sinistro a ponto de assustar até os ipos? Tem até herreira aqui, velho, o que é isso? Meleza, vamos sentar agora, descansar um pouco. Espera aí, eu vou me juntar mais aqui, pronto. Está de boa. Vamos ficar aqui. Está todo mundo em volta, tem alguns dilofossauros, austroraptores, tem também indoraptores, albertos. E parece que eles caçaram algo lá para comer. O grupo começou a se movimentar aqui novamente e, claro, além do predador que está nos caçando, a gente também será caçado por outros carnívoros que estarão ao redor aqui querendo pegar a gente. Como, por exemplo, o Tiranossauro Rex, o Giganotossauros, entre outros Apex. E já está tendo batalha aqui, temos o Giganotossauro atacando o geral, pegaram ali o Yutiranus. Vamos tentar ajudar o nosso amigo. Mandar ameaça aqui para o Giganotossauro. Ó, se virou. Rapaz, como é que eu não vou ter frente também com ele, né? Eu não sou maluco. Ali está ele, ó. Está tentando pegar alguém. Vamos atacar, vou chegar e morder ele. Correndo aqui, ó. Olha só, olha só. Ui, 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 ele se virou, ele se virou. Nossa. Me prendi no meio do mato. As árvores tudo me atrapalharam. Tentei dar uma mordida nele, mas não rolou. É complicado de atacarmos um Giganotossauro adulto no meio do mato porque as árvores atrapalham demais. Nosso jeito de manobrar aqui não é muito eficiente no meio das árvores. Eu sei que para o Giganotossauro adulto também não é, né? Mas, bom, é uma bocada dele e a gente pode ser eliminado. Eu acho que a essa hora ele já ficou para trás. O Sukumil mandou ameaça ali, não sei se foi para mim. Estou meio perto dele. Tudo bem, né? A gente aqui tudo é carnívoro junto, num grupo só. Mas não é para ficar do lado do outro, né? Temos que ficar perto da nossa espécie. Tipo esses aqui, ó. Mandar amizade para a galera. E aí, pessoal? Estou junto com vocês. Ó, mandaram amizade. Beleza, aí, ó. Viu? Sukumil me ameaçou. Mas os outros aqui, amizade. Você é um amigo. Nós temos também um objetivo aqui porque o nosso grupo não está reunido apenas à toa para escapar dos predadores. E sim tentar encontrar o Drinlancião que está no meio dessa ilha. Eu já estou vendo outro Giganotossauro ali, ó. Está mandando ameaça para o Yutiranus que está tentando... Ih, chamou para a batalha. Vocês viram isso? Na encosta da montanha, o Yutiranus desafiou ali o Giganotossauro. Foi bonito. Só que ele saiu correndo, né? Então não foi tão bonito assim. Me parece que tem um que caiu aqui, ó. Nossa, eliminaram o Yutiranus. Não era aquele, né? Que ele estava ameaçando. Mandar ameaça. Ó, mordei, mordei. Toma. Mordi. Eu dei uma mordida no rabo dele. Só não sei se pegou. Ele está meio brabo ali, ó. Nossa, quase encurralou-se comigo. Está todo mundo correndo agora, do nada. Botou em debandar, galera. Está todo mundo chegando aqui. O Giganotossauro ficou para trás agora. Vamos dar ameaça para ele. Está para lá, Giganoto. Aqui para ti, ó. Ele já atacou ali, já eliminou. Nossa, quase pegou o Paki. Curicói, culiou o Paki. Vocês viram a mordida, passou do lado. Sinistro. Está todo mundo meio agrupado. Chega a ser até perigoso. Pô, deveríamos tentar decubar aqui o Giganoto. Ia ser uma queda bonita. Parece que o Drill Ancião está por aqui. Muito bom. Vamos conseguir encontrá-lo. Deve estar no meio da floresta. Vamos procurar. Né, com certeza, né? Só tem árvore aqui em volta. Então, ele deve estar no meio da floresta mesmo. Eu estou ficando cansado. Eu deveria, na verdade, deitar e recuperar. O Indoraptor passou aqui procurando. Tem um Dilok também. Bom, falou que está aqui ao redor. Então, a gente não pode se afastar demais. Está passando o Herrera. Acho que eu vou deitar para recuperar. Sério mesmo. Ele poderia, de repente, estar ali naquela parte de cima. É possível. Ou mais ou menos para lá. Se bem que o pessoal estava indo para lá quando a gente recebeu o anúncio ali do Drill. Então, pode ser que esteja nessa direção mesmo. Ao invés de, sei lá, lá para cima da montanha. Ele está aqui, ó. Opa, desci. Quebrei a perna. Ê, beleza. Me quebrei, galera. Escorreguei porque eu estava tentando ver onde estava o Drill. Bom, ele está para cá, pelo menos. Eu acho que no meio daquela galera lá na frente, ó. Estou vendo só umas cabecinhas no meio do mato. Pô, quanto eu fiquei aqui? Deixa eu ver. 15? Que isso? É um absurdo. Deve ficar meia hora deitado, eu acho. O bom é que a galera está se reunindo aqui, ó. Excelente. Vai dar para recuperar e ficar tranquilo. Eu vou tentar chegar com a perna quebrada porque todo mundo começou a andar agora. Fiquei para trás. Ó, tem uns dois sucumimos ali. O Alberto do meu lado. Alberto, me ajuda aí, por favor. Dá a mão. Nossa, eles estão se afastando demais da gente. Vou acabar ficando perdido. Sinceramente. Não, vou ter que deitar. Tenho que recuperar, sim. É mais rápido. Conseguimos nos recuperar aqui. Muito bom. E, felizmente, a manada, o supergrupo, não se afastou demais da gente. Tinha alguns sucumimos para trás também, então ficou bem mais fácil de encontrar. Eles estão gritando bastante. E, pelo que parece, o Drill gritou também. Então, ele está levando a manada para algum lugar. Espero que esse Drill não seja um traidor. Está levando para a boca do Ultimasaurus. Conseguimos chegar aqui nos carnívoros. Perfeito. Tem mais alguns chegando aqui atrás. Está todo mundo reunido. Talvez a gente seja atacado, então tem que tomar cuidado. Ó. Começaram a andar já. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Mais uma vez estamos em movimento. E, até agora, eu não vi esse Drill. Esse bendito Drill. Onde é que ele está, velho? Onde é que ele se enfiou esse cara? Eu achei que ele ia estar com nós, até. Mas... Ou, no caso, levando a manada para algum lugar. Espera aí que eu vou pegar esse aqui. Ah, é, meu. Ih, vai me morder. Tá, pega aí, então. Ah, eu queria ter pego, velho. Nossa, todo mundo veio para cima. Aí, morderam. Beleza. Vamos comer, vamos comer. Coitado do Orodromeu, velho. Serviu de alimento para 50 dinossauros. Com licença, por favor. Ei, vontade de dar uma mordida nesse do Raptor aí, guloso. Deixa eu me alimentar, cara. Nossa. Tá difícil. Tá difícil, galera. Tá difícil. Acho que não vai rolar. Complicado. Ih, já comeram tudo. Sobrou nada. Eu que vi o ouro. Nossa. E parece que o vilão supremo chegou. Temos aqui, finalmente, a presença do Ultimasaurus. Eu sabia que ele daria as caras. Só que a galera está atravessando para o outro lado ali para não ter que enfrentar ele. Mas onde é que ele está? A gente recebeu uma sinalização aqui que ele estaria chegando. Será que o Ultimasaurus irá nos atacar de surpresa? Ó, tem alguns indo para cá. Acabaram de chegar alguns tiranossauros. Os rex aqui, eles estão atacando todo mundo. Ó, tá passando uma mordida. Aqui, ó. Toma, acertei. Pegou nele. Nossa, tô sogrando demais. Ele tá indo para o outro lado. Tá chegando a tropa. Ó, tá atacando geral. Tentar pegar ele. Volta aqui, tiranossauro. Vou pegar aqui, 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 aqui. Tomou o grande... Acertei. Acertei. Ah! Ele tá colado em mim. Ai, não, não, não. Nossa, eu bati a cabeça e fiquei preso na árvore. Tá, eu tenho que me agachar. Eu vou tentar dar mais uma mordida nele. Não, se bem que eu acho que eu vou cair. É, eu nem vou tentar, galera. Vamos deitar aqui escondido. Pronto. Bom, consegui dar uma mordida nele. Maluco, eu sabia que iria chegar. Eu até estranhei que tinha alguns tiranossauros rex pequenos atacando. E o Ultimasauri surgiu. Deu um grito, eliminou um ali. Nossa, tá cheio de carcaça espalhada por tudo que é lugar agora. Esse ataque dizimou uma galera. Olha ali, ó. É os filhos do Ultimasauros. Ó, já tô recuperado. Eu vou tentar enfrentar o Ultimasauros. Vamos lá. Vou colar nele. O bom é que a gente recuperou também em relação à nossa estamina. Nós estamos cansados. Nossa, eu vou ter que atravessar pra cá agora. Ih, chegou mordendo. Qualquer coisa eu volto. Tá, acho que vai dar pra atravessar. Ou não, ele olhou pra mim. Não, ele tá ali, ó. Eu vou tentar enfrentá-lo. Vem, Ultimasauros. Eu e tu. Mano a mano, então. Um pequeno e um adulto. Ó, o Ultimasauros deitou. Aí, tô atacando. Boa. Chamei atenção. É agora, é agora, é agora. É agora. Toma. Ai, acertei. Acertei. Mordi o Ultimasauros. Toma, Ultimasauros. Essa foi pra ti. Fique esperto, garoto. Vou tentar mais um ataque certeiro aqui, ó. Vou tentar acercar ele aqui. Vamos ver. Ó. Aí, ó. Toma. Aí. Tô mordendo, tô mordendo. Tô colado atrás dele. É agora, galera. Não. Nossa. O tanto de mordida que eu já dei. Ih, caiu ali o Indoraptor. Pô, cadê que ele tira a Nossauros Rex? Agora tá me ameaçando aí, né? Vamos tentar atacar pela retaguarda. Aí, deitou, deitou, deitou. É agora, é agora, é agora. É a nossa chance. Aí, ó. Mordi. Tá, eu consegui dar algumas mordidas nele. É agora que eu vou tentar atacar aqui. Foi, foi, foi. Ui, ui, não. Nossa, quase. Quase se tivesse me acertado, teria me eliminado. Não, não. Aí, acertei. Beleza. Consegui dar umas mordidas. Não cai esse bicho, velho. Tanto de mordida que eu já acertei nele, não tem condição. Não tem condição. Eu acho que ele vai cair agora, galera. É agora. Tá bem falecido. Tem que cuidar pra não tomar a mordida dos outros. Aí, colaram. Ih, um caiu. Ó, ele vai girar agora e daí a gente vai. Nossa, colou. Já era, caiu outro. Ih, caiu. Escomimos e foi. É agora. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, ó. Tô colado. Nossa. Consegui acertar mais algumas mordidas. Beleza. É provável que ele caia agora. Ele tá bem ferido. Deve estar até lá quatro, provavelmente. Ó, só esperar mais uma girada dele e eu vou pra cima. Ó, deu um grito. É agora. Nossa, todo mundo foi pra cima dele. Vou tá colado, mas vai cair. Ih, aquele hipocard não vai cair. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Eliminei. Aí. Eliminei a última sauber que deu a última mordida. Depois de várias mordidas consecutivas. Rover win. Aí, ó. É, pra quem não sabe, Rover é meu outro nick. Só pra avisar. Bom, galera. Conseguimos aqui eliminar o último assauro com a última mordida. Muito bom. Conseguimos derrotá-los. Enfrentamos o líder ao invés de tentar pegar os outros enquanto a galera tava lutando, né? Com os hackzinhos. Muito bom, galera. Trabalha em equipe excelente do pessoal aqui. Muito bom. E é com isso que a gente vai ficando por aqui, né? Espero que tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho